Gostaria de estar numa boa, né, fazendo show e tal também, mas infelizmente eu tô meio, meio legal. Música Janela lateral, um quarto de dormir, vejo mais, vejo um sinal de glória, vejo um muro branco, eu vou passar, vejo uma rádio, velho sinal. Música O natural de coisas naturais, quando eu falava nessas cores mórbidas, quando eu falava nesses homens sódidos, quando eu falava nesse temporal, você não exultou. Você não quer acreditar, mas isso é normal, você não acreditar, eu apenas era. Música Cavaleiro, que viveu mistérios, cavaleiro, senhor de casa e árvores, sem querer escanso nem dominar. Música 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 Música